Olá pessoal, vamos ver o vídeozinho de umas comprinhas poucas que eu comprei, que eu fui em uma lojinha, uma lojinha lá, o endereço, ela chama Plus Desconto Story, 99 Plus Desconto Story, quer dizer, uma loja de descontos. Fica na 99 da Lang Street, se você mora aqui na região, fica bem ao lado do restaurante Xscape, antigo bar do poeta. Eu achava bonito quando chamava esse nome, bar do poeta, não sei por que mudar para o Xscape. Ok, aí, tem muito tempo que eu estava procurando essa tiarinha de, com trancinha, com trancinha de cabelo, é bem fofinha. Ela custou 1 dólar e 99 centavos, vou abrir aqui para vocês, vídeozinho ASMR, deixa eu ver o bolinho abrindo. Aqui, fotinho assim, tá vendo? Mede em China, não tem nem masca. Olha, como é que ela é, olha, olha como é que ela é. Limita trancinha de cabelo, como tem o cabelo pretinho, ela é sozinha de preto e cabelo ruivo, olha que bonitinho que é. Aí eu amo. Tem até uma que tem, ela tem a trancinha mais grossinha, até falei para a moça, que ela foi assim, que gosta também, com trancinha mais grossinha. Sem querer, né, já tinha desistido, né, de procurar. Olha, lindo demais, olha. Eu gosto. Gera com, imitando trancinha de cabelo. Desculpa. Muita alergia. Eu já falei, mexo com pimenta aqui, fazendo conserva de pimenta. Aí ele espingou pimenta aqui no chão, até manchou o chão, tentei até tirar aí a coisa. A mesa. Ele coloca alho, sabe, na pimenta, na conserva de pimenta. Tinha alho no chão, olha, uma bagunça, não é nada. Aí comprei também esses dois tesourinhos, colocar uma na da minha bolsa, só não posso, mas quando eu for ao médico, porque o pessoal lá, não sei o que aconteceu no hospital, que até hoje não sei o que aconteceu, que estão revistando a bolsa, parece que está entrando na cadeia. Revista sua bolsa, aí eu não tinha essa mania de revistar a bolsa, era na pandemia ainda, era no final da pandemia, estava tendo que usar máscara, era no final da pandemia. Porque era só lá dentro do hospital e na farmácia que a gente era obrigado a usar máscara. Eu já tinha, na rua já estava liberado, nas lojas todas, só farmácia e hospital que eu tinha que dar pra ir, passar no nariz aqui, tampar. Então, a negona lá da segurança do hospital, o que ela fez? Ela foi prender a minha tesoura, aí na volta eu fui, ai peguei de volta, aí eu não posso levar tesoura quando eu fui ao hospital. Olha, essa aqui é da marca Elite, ela vem duas tesourinhas, uma vermelha e uma azul. Da outra vez eu dei uma azul para os olhos e ele comeu com angulo, aí eu vou deixar uma lá de me importar mais do carro dele. Aí quando ele vai, assim, consertar o carro, aí ele tira tudo que tem lá dentro e depois ele entra no lugar de novo, olha. Tesourinha sem ponta. A filóide tem uma dela, para cortar os pelinhos do olho dela, tem que ser assim sem ponta, que o veterinário, na época que eu tinha outra cachorrinha. A Bianca, ela ensinou assim, cortar com o... Eu corto os pelinhos do corpinho dela todo, tá? Não só da orelhinha assim, eu corto com o tesourinho, aí essa azulzinha aqui eu vou deixar lá dentro do porta-malho do Carga Jorge. E a vermelhinha eu vou usar dentro da minha bolsa. Só não posso esquecer de ir para o hospital, não posso. E essa aqui custou dois dólares e sessenta e nove centavos. Tudo baratinho, gente. Comprei esse engocinho aqui que eu achei bem legal, eu cortei dois. Olha, aqui você pode colocar a pasta de dente, as coisinhas aqui, olha. Aí você vai ver a embalagem. Esse aqui custou o caminho, um dólar e um dezenove. Vai ser bem legal, é mais que isso. Esse barulhinho, olha. Tá vendo? Aí você pendura assim, no banheiro, qualquer lugar, aí você coloca as coisinhas aqui dentro. Suca, escova de dente. Creminho, assim, entendeu? Mas eu gostei. Aí eu comprei dessa cor, você tinha cor azul. E dessa cor aqui. Você pode colocar um preguinho aqui na parede e pegar também. Esse é um negocinho. Que aí você pega e coloca as coisinhas aqui dentro, entendeu? Você pode colocar dentro do banheiro, entendeu? Aí você vai, você tem um baile pequeno aqui, tudo é minúsculo. Aí você coloca assim, que é duro. E aí você vai e coloca as suas coisinhas dentro, entendeu? É bem legal. Mas eu gosto. Então é isso. Então foi esses dois aqui que eu comprei. Foi um dólar e não tem cinco. É quanto as tesouras, foi um cinco ídios, né? Esse dois é um negocinho aqui, de pendurar as coisinhas. Me comenta aqui embaixo se tem uma sorrisão. Eu nunca tinha visto isso aqui. Primeira vez que eu vejo. Essas lojinhas, eu adoro essas lojinhas. Tem sempre novidade. Acabei passando papo com a moça lá. E ela acabou encomendando. Um perfume, eu acho que o marido, o namorado, não sei. Não perguntei. Um perfume masculino. Um shampoo e um óleo de argã e outro óleo pras pontas. Aí foi as duas tesouras. E o arquinho, que eu amo. O arquinho. Tem lugar a falar arquinho, Tiago, né? Tem lugar a falar uma coisa. O total foi 13 dólares. Ó, foi 12 dólares e 65. Mais 83 centavos de taxa. Aí o total deu 13 dólares e 48. Foi esse o total. Eu tentei usar o meu cartão da Avon. O que que aconteceu? Não passou o cartão. Eu tenho que ligar pra lá pra saber o que aconteceu. Eu disse assim, eu já vou pagar. Eu tô com 46 dólares nos quebrados no cartão lá de débito da Avon. Que a Avon vai mandar as comissões lá pro meu cartão. Ou posso mandar pra depositar na minha conta. Ou no cartão. Como eles mandaram o carro, eu pedi o cartão, né? Acho mais fácil. O cartão eu posso usar pra poder comprar coisinhas na rua. Restaurante, lanchonete. Mas acontece que eu fui pra sala nessa lojinha e ele não funcionou. Ela achou até legal o cartão aí que a gente começou pra piar. Perguntei se ela gostava da Avon. A gente produz da Avon. Aí eu tinha um creminho lá na bolsa. Aí eu peguei e mostrei pra ela. Falei que eu sempre dobri isso. Ela quis comprar o creminho de mão. Ela engraçava demais. Eu nem mostrei o outro produto da cliente. Que a cliente... Se não, ela comprou o produto. Eu não tinha outro pra repor, né? Aqui em casa, os creminhos de mão eu tinha. Depois a cliente veio buscar. Que eu não consegui encontrar com ela. No padaria nem na casa dela. Aí ela pegou. Vem pra buscar depois. Só pra ter uma coisa. Ainda tem mais muito produto pra entregar ainda. Porque dessa vez foram outros clientes, né? Assim, não foi... A brinda foi pouca. Não foi nem 300 dólares de venda. Que são coisas baratas que o pessoal comprou, né? Mas eu comprei isso. Só que dessa vez foram 11 clientes. Se fosse igual antigamente, né? Que o pessoal comprava muito, um tantão de coisas. Né? Eu já tive cliente que já comprou, assim, 200 dólares. Mais de 200 entre cada pessoa. Aí já teve aqui que eu vendia mais de mil dólares, sabe? Dava. Mas foi... As casadas agora, né? Tá meio difícil pra todo mundo. Os aluguéis são muito caros aqui na região. O problema é que como o dinheiro do pessoal tá sendo o aluguel. E também as comidas também subiram, né? Pra fazer supermercado aqui antigamente, 100 dólares você enchia o carrinho, entendeu? E comprava coisas. Porque só eu e o Jorge me... Né? E a gente tem a cachorrinha. Mas no apartamento que eu morava não tinha cachorrinha, não. Passava um tempo. Depois que eu tive a Bianca, né? E depois a Bianca faleceu. E aí o Jorge comprou filó pra mim. Mas, é... Era só nós dois. O cachorrinho só come... Só uns pisquinhos que a gente dá pra eles, né? Então, é... Um brisquete. O Jorge ensinou o covo errado, né? Ele dá bolo, um pedaço de carne, essas coisas assim. Mas, assim, a gente não tem filhos, graças a Deus, né? Então, não tem despesa grande. Então, a gente compra muita coisa diferente. A gente compra queijos diferentes, assim. Bastantes com o amigo meu. Bastantes supérfluos, né? Porque um pacote de arroz dá pra dois, três meses. Então, assim, antigamente, nosso Deus. Hoje em dia, você não faz uma compra boa mesmo com menos de 500 dólares. Tá todo mundo reclamando. E os aluguéis subiram exorbitantes, entendeu? Só pra vocês terem uma ideia. Antigamente, você conseguia alugar um apartamento por 700 dólares. Hoje em dia, o pessoal tá alugando um quarto por 800 a 1.000 dólares. Entendeu? Olha que absurdo. O pessoal quer tirar o aluguel quase todo em cima do inquilino, né? Aí, o apartamento tá custando 2.000, 3.000. Então, assim, nesse nível, gente. Tá uó. Beismo, por exemplo, que era baratinho. Hoje em dia, é meio... Não, mais de 1.000 dólares. Tem beismo até de mais de 2.000. E beismo, assim, porão, né? É produzido pelo português. Então, isso, gente. Essas as comprinhas. Essas coisinhas que eu comprei aqui na lojinha lá. Aproveitei e acabou que eu fiz uma vendinha também. De produto da Avon. Então, é isso. A gente fica por aqui. Beijos. Tchau. 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 Tchau.